Acessórios e truques de costura que toda costureira sabe, aplica no seu ateliê e fica em segredo, não conta pra ninguém. Pois bem, hoje eu vou contar pra você alguns truques e acessórios que toda costureira usa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté, criadora e apresentadora deste lindo canal chamado Ateliê Esté SL. E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu te ajudo a você trilhar ou evoluir no mundo da costura. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, deixar muito like nesse vídeo pra ranquear bem este canal e vamos pro vídeo de hoje. Toda costureira tem acessórios para organizar, alinhar o seu projeto. Então, aqui eu tenho alguns que são alfinetes. Então, esse alfinete aqui é o alfinete tradicional que toda costureira consegue encontrar em casa de aviamento, que é aqueles mais basiquinhos, tá? Com cabeça redonda de plástico tradicional, que tem em todo lugar. E tenho aqui os grandões, que é pra tecidos mais grossos e também pra projetos maiores. Então, eu tenho aqui mais desses aqui, que são também de cabeça de plástico. E você consegue também encontrar em qualquer casa de aviamento. Então, eu tenho esses dois tipos de alfinetes aqui no meu ateliê. Outro tipo de material também são as presilhas. Então, eu tenho presilhas. Caso eu não queira fazer com alfinete, posso usar as presilhas também. Tenho aqui, caso você não queira gastar dinheiro com presilha, porque aí na sua cidade tá muito cara, não tem problema. Temos essas presilhas aqui de papelaria, que também serve pra você fazer os seus projetos. Então, ó, pode substituir essa presilha de costura por essas presilhas aqui de papelaria. E para os moldes também, tenho outro acessório, que são esses mini prendedores. Que eu tenho bastante aqui, ó, justamente pra quando eu quiser fazer um molde e eu queira alinhar o molde, eu tenho aqui vários mini prendedores pra mim alinhar os meus moldes de papel. Então, eu tenho vários acessórios pra alinhar os meus moldes. Outro truque muito interessante é você ter duas bobinas com a mesma linha do projeto que você está fazendo. Então, você deixa uma bobina reserva e usa a outra na sua máquina. Por que isso? Porque se você estiver fazendo um projeto grande, né, você já tem bobinas reserva. Então, é só você abrir, trocar a bobina e você não precisa ficar enchendo toda hora a mesma bobina pra você fazer aquele projeto. Assim, você economiza mais tempo na hora de fazer um projeto. Toda costureira tem vários cortadores, estiletes, cortadores, tesouras, mas só tem uma em específico que ela usa. Então, eu particularmente uso essas duas tesouras sempre, quando eu estou aqui no meu ateliê. E também, de vez em quando, esse daqui. O resto aqui fica aposentado aqui no ateliê. Por que isso? Porque na hora que eu estou fazendo o meu projeto, são esses aqui que estão mais perto de mim. Então, como eles estão mais perto, são os que eu mais uso. Por isso, sempre deixe os seus acessórios à mão, perto de você. Ou guarda todos eles no estojo e aí você já sabe que aquele ali é os cortadores. Então, fica a dica. Retalhos de papel. Aqui eu tenho retalhos de papel craft, que é o tipo de papel que eu uso pra fazer os moldes aqui do meu ateliê. E eu sempre guardo esses retalhos assim, desse jeitinho mesmo, tá? Aqui eu tinha feito um molde e sobrou esse retalho de papel. E eu guardo. Por quê? Porque se eu precisar, mais à frente, fazer uma faixa de três centímetros, ou um quadrado de cinco por cinco ou dez por dez, eu tenho um retalho de papel pra mim utilizar. Caso eu queira fazer um círculo maior, eu tenho vários tamanhos de retalhos no qual eu posso usar. E por que sempre guardar esses retalhos? Pra você não ficar cortando o rolo de papel craft. Eu tenho um rolo de mais ou menos uns cinquenta centímetros por cinco metros. E você cortando toda hora uma parte do rolo pra você fazer um pedacinho só, pra você usar um pedacinho só do papel, você vai jogar dinheiro fora. Então, eu guardo sim esses retalhos de papel. Pra quê? Pra economizar dinheiro e material. Então, eu vou organizando eles assim, depois eu enrolo todos eles e guardo aqui no meu ateliê. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprendeu um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor, cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com Retalhos de tecido, eu tenho vários aqui, eu tenho uma gaveta cheia de retalhos de tecido, mas esse daqui é o que eu tenho aqui do lado agora. Retalhos de tecido, guarde, guarde retalhos de tecido porque vai precisar futuramente aí no seu ateliê. E pra quê? Pra você fazer um molde, ó, aqui eu tenho um retalho de 14, é isso? 21, ó, 21, e quanto que tem aqui? Tem 12. Então, se eu quiser fazer uma faixa de 12 centímetros, eu venho aqui e corto aqui. Pronto, eu tenho uma faixa de 12 centímetros. Se eu quiser fazer um quadrado, eu faço quadrado aqui, já tenho um quadrado. Conseguiu entender o porquê que eu guardo todos esses retalhos aqui? Eu tenho uma faixa, ó, tá vendo? Eu corto aqui, eu já tenho uma faixa. Então, é interessante você guardar os retalhos de tecido pra você utilizar futuramente aí nas suas peças. Antes de costurar, sempre verifica se a bobina está cheia. Por quê? Porque se a bobina não está cheia, você não vai conseguir costurar. Então, a minha aqui, verifiquei, ela está bem cheia. Vai dar pra fazer um projeto tranquilamente. Verifiquei que a bobina está cheia? É muito simples. Só você colocar de volta e puxar a linha da bobina pra cima. Colocar as linhas lá pra trás. E começar a costurar. Sempre ter um potinho pra você colocar aqueles lixinhos, restos de linha, pra não deixar cair no chão e você ter que passar a vassoura e fazer uma limpeza aí no seu ateliê. Então, sempre mantenha um potinho pra colocar as linhas, restos de tecido que você não vai usar como lixinho aí do outro lado. E mantenha sempre perto da máquina, porque geralmente o lixinho sempre tem que deixar próximo da máquina. Quando você for costurar, verifique se a tensão largura e comprimento da sua máquina está ok pro projeto que você estiver fazendo. E assim, você poderá fazer o teste de costura. Se o marcador de pontos da sua máquina é manual, que nem a minha máquina que é no volante pra mudar os pontos, nunca deixe o marcador entre uma letra e outra. Assim, desse jeito. Jamais deixe. Sempre mantenha a letra certinho na hora que você for costurar. Jamais deixe entre uma letra e outra, porque o mecanismo da máquina não vai entender qual das duas letras que você vai querer costurar. Sempre que você for costurar, dê o retrocesso no começo e no final da costura, para que a costura fique bem arrematada e que seu projeto saia impecável. Ficou com alguma dúvida? Agora é a hora de deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão dos próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal pra fazer parte desta linda família que só vem crescendo. Aqui ao lado eu vou deixar duas sugestões pra você continuar evoluindo no mundo da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve!